Música Conselho do Ministro aprova a medida de execução em estado de emergência Badala Sanolo Recensia. Governo decide a administração pública se ela atende a Manabela Simo Vacina. Música O atendimento também, ministro de presidência, conselho de ministro, Fidelis Manoel Leite Magalhães, encoraja também a comunidade de Sira a que participa máximo em vacina contra a Covid-19, a que garante a imunidade adiante, onde o governo aplica a nova normalidade. Então, a medida de execução em estado de emergência, o conselho de ministro aprova. O conselho de ministro, a medida de execução em estado vigente para 30 dias para o fim, o conselho de ministro é o dia 30 de outubro, o dia 28 de novembro, O conselho de ministro, o conselho de ministro, o conselho de ministro, a alteração de medidas de execução. E a alteração é pertinente, mas o conselho de ministro, O conselho de ministro é o cidadão de Sira, tem que ter tudo comprovado que é uma testa negativa. E testa negativa não é validada em Loro Lima, cinco dias. E não é importante, é importante para a gente ver a garantia que a gente não vai e a gente não vai fazer isso, não vai ser vacinado, ou se a gente não vai ser vacinado, não vai ser vacinado, não vai ser vacinado, não vai ser vacinado, não vai ser vacinado. Então, a medida não vai ser vacinado, o governo introduz a execução. A declaração de estado de emergência vai dar a San Rosensia, aprovado no Parlamento Nacional Terça, não autoriza o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, a decreta de estado de emergência. Estadio de emergência vigente da San Rosensia, se remate a Loro Grunas Resensia, fulano, e já horas sanurra sengida, lima minuto, lima horas sengida, kalan. No estado de emergência, badala San Rosensia, tamai em vigor, e já lorontanul, fulano, e não se remate a Loro Grunas Resensia, fulano, novembro. Agustino da Costa, Ferdi Suárez, GmN.